Seja bem-vindo ao Life Produções, mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir a você que curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Livro, Ele Veio para Libertar os Cativos. Autora, Rebecca Brown. Capítulo 2. Elaine. O casamento dos meus pais foi bastante conturbado. Meu pai era um beberrão que acreditava ser o dom de Deus para as mulheres. Ele maltratava muito minha mãe. Quando nasci, ele parou aos pés da cama dela e disse-lhe que desejaria que eu tivesse morrido, até que, finalmente, ela tirou um vaso contra ele. Meu nascimento foi como qualquer outro, igual a centenas no mesmo dia por todo o mundo, exceto que eu nascera deformada, não tinha nariz, lábio superior e nem o céu da boca. É o que eles chamam de lábio leporino. Minha mãe quis me ver tão logo eu nasci e, para ela, eu era o bebê mais lindo do mundo. Sua primeira pergunta fora, ela poderá ser operada? Ela era muito, muito pobre. Não tinha dinheiro e nem meios para consegui-lo. Naquela época, os programas destinados à população carente não eram acessíveis como hoje. Mas, mesmo assim, minha mãe não era o tipo de pessoa que desistia facilmente só pelo fato de ser pobre. Aconteceu que, no mesmo hospital, havia uma enfermeira chamada Ellen. Ela dera assistência ao meu nascimento e, no mais, sabia da situação da minha mãe e também dos maus tratos do meu pai. Ellen não era uma pessoa comum. Ela era uma poderosa bruxa, membro de uma seita que, apesar de pouco conhecida, se tornou uma das mais poderosas em nosso país. Os membros dessa comunidade prestam uma espécie de culto e adoração a Satanás e chamam a si mesmos de a Irmandade. Ellen era, naquele tempo, o que eles denominavam em seus cultos de a pessoa do contato. O contato dela com minha mãe iria afetar não só todo o resto da minha vida, como o de Rebeca também. No dia seguinte ao meu nascimento, Ellen aproximou-se da minha mãe com uma proposta. Se minha mãe permitisse que ela pegasse uma pequena quantidade do meu sangue, ela e suas amigas providenciariam todos os recursos financeiros e a ajuda necessária para a obtenção da melhor cirurgia e cuidados médicos disponíveis. Mamãe não conseguia entender por que ela oferecia tanto em troca de tão pouco. Porém, como não houvesse outro recurso para uma situação desesperadora, como a nossa, e ainda a Ellen assegurando-lhe o tempo todo que não me causaria mal algum, mamãe finalmente aceitou a proposta. Ellen era uma jovem senhora atraente, que parecia genuinamente sincera e preocupada no desejo de ajudar tanto minha mãe como eu. O que ela não explicara para minha mãe é que o meu sangue era uma importante venda. O pequeno recipiente contendo o meu sangue foi levado e dado a uma outra mulher chamada Grace. Ela fazia parte da seita satânica. Lá era conhecida como uma sacerdotisa superior. A venda do meu sangue daria a ela maior poder, vigor e uma posição mais elevada na seita. Ellen também obteve maior poder com a transação. O sangue fora levado por Ellen e dado a Grace, que durante a cerimônia bebera do meu sangue. Isso fez com que ela e Satanás tomassem posse de mim. Assim, a partir daquele momento, eu ficaria exposta à entrada de muitos demônios. Grace, sob orientação do diabo, enviou especificamente para o meu corpo diversos demônios que mudariam minha vida, personalidade e futuro. Mamãe, não sendo cristã, jamais poderia imaginar que o que ela fizera iria me tornar uma pessoa marcada, cuidadosamente vigiada pelos satanistas. Mais tarde, como resultado, o meu próprio envolvimento na seita. Mesmo que mamãe jamais tivesse dito, tudo bem, você pode pegar um pouco do sangue dela. No futuro, eu testemunharia a venda do sangue de outros bebês. Meu coração se afligia só de pensar nas consequências que essas vendas causariam no futuro deles. Satanás tinha agora uma preciosa propriedade. Um novo bebê, onde os demônios poderiam habitar, crescer e tornassem poderosos e ágeis. Quanto mais eu crescia, tomando consciência de mim mesma, mais eu sabia que algo diferente e incomum acontecia dentro de mim. Entretanto, não sabia o que era. Quatro dias após o meu nascimento, disseram à minha mãe que ela poderia levar-me a um hospital infantil perto dali. Lá, eu sofreria várias intervenções cirúrgicas. Muitas, na verdade. Foram necessários 16 anos de cirurgias plásticas para que eu tivesse um rosto normal. Também, tive que frequentar terapias para a correção da fala e da audição, além das correções na arcada dentária. Era apenas o começo dos anos de muita dor, solidão e rejeição. Dor porque a cirurgia plástica me causava dores como de queimadura, quando na fase de recuperação. Solidão porque eu não era como as outras crianças. E rejeição porque, devido à deformidade no meu rosto, eu tinha poucos amigos. Eu me tornara rude e violenta, aprender a lutar para me defender. As interrupções na escola, devido às cirurgias, desfaziam os meus círculos de amizade. As crianças na escola pareciam se divertir, faziam-me de palhaça, cutucando, empurrando e zombando, até que eu não mais pudesse suportar. Mudávamos de escola para escola. Eu não frequentava mesmo há dois anos consecutivos. Meus pais achavam bom que eu não tivesse de enfrentar o mesmo grupo de crianças no ano seguinte. Porém, eu vivia a mesma situação. Acontecia o mesmo em cada escola, um ano após outro de agonia. Nada, absolutamente nada mudava. Mamãe causou-se novamente, após o meu nascimento. Os meus pais não iam à igreja e não me negavam o direito de ir. Mas não iam. Ficavam esperando um pelo outro. E assim, nenhum dos dois dava o primeiro passo. Finalmente, eu me ajuntei a um grupo da igreja. Era um grupo ativo na igreja pentecostal. Eu tinha 16 anos e fora aceita na mocidade, porque sabia cantar, tocar guitarra e bateria. Eu possuía muitos talentos, habilidade musical, assim como habilidades artísticas. Foi uma época feliz, embora durasse pouco. Enquanto crescia, descobri que possuía poderes inexplicáveis. Entretanto, não sabia de onde eles vinham, o que eram, o que fazer com eles. Algumas pessoas me disseram que eu tinha dons especiais. Tenho uma tia que conhece profundamente a bruxaria e o espiritismo. Ela costumava atrair as crianças para exibir jogos ocultos. E eu demonstrava habilidades superiores, como as cartas, tarô, etc. Na adolescência, constatei uma enorme habilidade para influenciar outros e fazê-los agirem de acordo com a minha vontade. A minha força física era incomum. Lembro-me de que no primeiro ano da escola secundária, depois da aula de ginástica, uma garota lésbica tentou abusar de mim. Fiquei tão furiosa que quase afoguei no vaso sanitário. Ela era bem maior do que eu. E se não fosse a intervenção de alguns adultos, eu a teria matado. Permaneci na mesma escola, todo o segundo grau. Mas colegas zumbavam de mim. E a pior coisa do mundo nessa idade é ver que seus companheiros, além de abusarem, zumbam de você e chegar a ponto de não mais suportar a situação. Certa vez, quando eu passava pelo corredor, o capitão do time de futebol gritou. Olhem esse horrível lábio leporino. Recordo-me de houver jogado os livros no chão e avançado na direção dele. O que consegui recordar depois foram os cinco professores tentando tirar-me de cima dele. Eu quase o matara. Deixei-o de nariz quebrado. Assim como o queixo e inúmeros ossos da face. A minha força era sobrenatural. Naquele tempo, o garoto pesava cerca de 100 quilos e eu não passava dos 50 quilos. Mesmo assim, não sofri sequer um arranhão, nem nos punhos. A força parecia de mau algoro. Entretanto, eu gostava. Ela era o único jeito de ter paz e ninguém podia me maltratar. Hoje, vejo de forma diferente. Mas na época, ela era o único meio de ter um pouco de paz. Amava aquela força mesmo não sabendo de onde vinha. E o que eu queria era conseguir mais. Não demoraria muito e logo seria envolvida e arrasada por uma mentira de Satanás. Que eu lamentaria por muito, muito tempo e ainda o faço. Mas graças a Jesus que sempre me amou, mesmo que eu não conhecesse. Foi nessa época que conheci Sandy. No grupo da mocidade que eu frequentava. Ela também era da mesma escola que eu e tínhamos a mesma idade. Sandy era uma recruta no satanismo e me levou ao passo seguinte no plano que o inimigo traçara para mim. Deus abençoe a tua vida e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Mais uma vez lhe convido, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber os próximos conteúdos produzidos aqui neste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.